E aí galera, tubaronário trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, o vídeo de hoje é espetacular, nós vamos pra nossa vingança galera, vamos partir com tudo a vingança galera, olha isso aí ó, vou tá rodeando aqui cara, eles invadiram a nossa casa aqui, a nossa base, levaram bastante recuo, e ainda por cima quebraram duas paredes em nossa nível 3 galera, então vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, mas antes eu gostaria de pedir uma meta de 1500 likes nesse vídeo galera, eu sei que vocês conseguem, chegou no vídeo já dá o like, não vai levar nenhum segundo beleza galera, nenhum segundo, e se inscreve no canal e vê se o sininho tá marcado tá galera, então vamos lá galera, vamos passando aqui pela moto aqui tá, ó, até o zumbi daqui galera sumiram, não sei como, eu acho que eles mataram o zumbi cara, pode ter sido isso daí ó, devem ter matado o zumbi ó, vou passar aqui rodear aqui, beleza, show, olha isso, eles quebraram aqui, eu meti um baú aqui galera, eu meti um baú ali ó, e tem vários baú aqui na parede aqui que eu coloquei galera, esse baú aqui eu coloquei com itens bem fracos tá, e olha isso ó, quebraram aqui também, beleza, show de bola, aquele lance do zumbi ali eu não tinha visto ainda cara, eu acho que eles libertaram o zumbi, alguma coisa desse tipo aí, não sei se deu algum bug, cara, tinha que ter um replay aí da invasão, tá galera, tinha que ter um replay da invasão, falaram pra mim que os inscritos que já estão aprofundando aí nessa estratégia aí do jogo aí falaram que tem que ir com arma silenciada, então galera, olha o que eu tô levando aqui pra invadir a cada daqueles puto lá que sacudiram nossa parada aí ó, tô levando uma AK-47 e tô levando uma M16, mira de colimador, silenciador carregador aumentado, galera, tudo nesse esquema tô levando esse remachadinho aqui que tinha na nossa base lá, beleza, e agora nós vamos fazer o seguinte vamos ver na nossa moto, não tem nada, tá galera vamos botar um dirigir aqui, e vamos com tudo pegar esses puto, galera, o tubarão tá irado ah, que barulho, eu já parti pra dentro do evento, então não tem jeito, galera eu vou com tudo, me roubou vai sofrer as consequências, aí ó tem 3 horas pra mim atacar eles de volta aí galera, olha isso aí ó, galera olha isso aí ó, tem o nome do cara é Bugis, Bune29 galera, vamos botar um correio aqui, e vamos partir com tudo pra cima dele, a vingança é um tato que se come frio, galera, vamos que vamos porque tubarão não aceita essa parada não, galera, tubarão não aceita ninguém vai de nossa base ali, blindada lá, roubar nossos recursos e ficar barato, então vamos lá, porque aqui a gente é o que? carne de pescoço, galera, nós somos carne de pescoço, vamos invadir aqui ó, vamos ver como é que tá a área aqui primeiro beleza, olha isso ó, pra mim só vem casa assim, tá galera ainda bem que eu vim com machadinho de, olha isso cara, a base do puto malandro, olha isso olha rapaz o cara que me roubou não tem nada não tem nada, olha isso ó, tudo vazio galera o mapa todo vazio, impressionante isso aí a minha base pô, aí não galera, aí não, aí quebra firma né, vou ter que usar a machadinha ali pra poder abrir as paradas, vamos ver se pelo menos o remoto ele tem galera, tem umas paradas pra cá vamos ver se pelo menos, aí tem outra parada aqui galera olha isso, como é que faz galera como é que faz, tem o carro aqui galera, tem o carro, não tem moto não vi moto aqui, vamos quebrar aqui galera vamos quebrar ó, tá fazendo já o barulho ali ó galera, o barulho aumentado ali por causa da parede olha isso, quebrou aqui ah meu Deus do céu olha o quanto já será que nós quebramos tudo? também pelo menos quebramos tudo aqui né galera pelo menos isso é uma boa paradinha aqui na moto não tem nada esse caixote aqui, vamos abrir esse primeiro caixote aqui galera vamos abrir aqui já vai subir a barrinha ali ele já vai pegar, já vai meter o pé galera, já vai pegar, já vai meter o pé aqui ó porra madeira, que sacanagem galera, que sacanagem já veio zumbi aqui ó galera ó, só veio esse zumbi fraquinho aqui ó matei ele não subiu a energia, galera vocês estão de parabéns estão de parabéns mesmo galera mas aí, os recursos que vieram ali ridículo cara, ridículo, isso que eu fico puto cara isso que eu fico indigno olha isso galera olha a safadeza da Kifi cara olha a safadeza olha a base que eles me dão cara não tem nada nessa base aqui olha isso um machadinho aqui cara porra, é pra ficar puto pra caraca galera é pra ficar muito bolado cara base de bosta entendeu? aí o cara vem lá e pedra tô pensando seriamente, acho que não vou... aqui, tem um baúzão sinistrão aqui olha isso, o baú do cara olha isso vamos matar logo esse gordão aqui galera que ele chegou aqui, porque nós seguimos a parada ali beleza, show de bola já vamos colocar aqui vamos comer agora não galera vamos comer agora não vamos pegar aqui esse baúzão aqui pelo menos tem um baú diferente aqui mas vamos ver o que tem dentro desse baú galera ah, pelo menos veio umas paradinhas aqui vamos ver se vai vir zumbi não veio zumbi galera olha isso pô, pelo menos tem uns itens mais ou menos aqui ó chave inglesa vamos pegar aqui ó quatro beleza galera, beleza quatro chaves cartão vermelho cartão vermelho é bom depois a gente volta aqui galera depois a gente volta aqui pra ver o que a gente vai pegar aqui ó tem esse baú aqui vamos abrir esse baú aqui galera vamos abrir de repente pro lado de cá tá melhor né galera de repente pro lado de cá tá melhor mas vamos lá, vamos lá ó nada de bom ó vamos destruir logo esses dois gordão aqui no silencioso aqui ó galera beleza, show de bola deixa ele explodir aí ó boa matamos aqui vamos se alimentar beleza se alimentamos aqui não tem nada de bom aqui eu não sei como é que tá a nossa parada galera eu acho que eu vou eu vou fazer o seguinte eu vou quebrar essa parada aqui galera eu vou quebrar essa outra caixanga dele aqui pra ver se de repente aqui tem coisa boa pra gente tá galera vamos quebrar aqui ó vai vir o big vai vir o big aqui ó galera eu travei eu travei ó cadê? vamos ver se viu o big one ah, vamos ver até agora o big one não apareceu beleza, show destrói ele aí ó destrói ele ali vamos comer aqui a parada aqui o big não veio galera o big não veio nós estamos no limite máximo aí vamos aos pouquinhos aqui galera por quê? eu tenho que pegar e jogar essa parada aqui fora ih, não dá pra jogar fora não esqueci desse detalhe vamos dar um rolê aqui ó pra ver se o big vai vir ou não galera ah, aqui tem a minha moto aqui ó beleza vamos lá, vamos lá devagarinho aqui no miudinho aqui vamos dar a volta aqui que se a gente entrar naquela espaço ali o big vir, deu ruim galera deu ruim então hehehe beleza, beleza, beleza beleza vamos lá no miudinho galera vamos no miudinho aqui ó vamos entrar aqui de novo aqui nessa base aqui vamos entrar de novo na base vamos pegar tudo que nós pegamos aqui galera vamos pegar aqui ó 20 pra gente dividir 10 com 10 aqui eu vou pegar 20 vamos pegar 20 aqui a gente divide 10 com 10 também vamos pegar essas cordas aqui que coisa a gente deixa pra lá né galera vamos ver que nós abrimos aqui ó vamos pegar aqui madeira 20 olha isso galera a farmada que eu dei vamos pegar pedra 20 beleza, show esse aqui tá fechado esse aqui tá aberto vamos ver que vem esse daqui ó veio uma massa de serra galera vamos pegar essa massa de serra aqui vamos lá vamos ver aqui ó aqui tem fita aqui tem ouro vamos ver mais o que que eles querem aqui da gente aqui aqui a gente pega essa parada aqui galera que bagulho doido doido de fedorento aqui cara vamos ver aqui peguei pá mais o que que a gente pega aqui vamos pegar essa parada aqui que a gente vai tudo dividir lá hein galera vamos tudo dividir lá vamos pegar o caraca mano deixa eu botar umas paradas na moto ali galera deixa eu botar umas paradas na minha moto ali que a gente vai de boa tá galera e a gente tenta quebrar aquela última parede ali o big deve aparecer a gente pega e mete o pé aqui não dá pra enfrentar o big aqui né galera vamos botar 20 vamos botar aqui a chave pra cá beleza 20 10 com mais essa massa de serra aqui beleza show de bola vamos lá de novo lá a gente pega e bota aquele machado de fora ali deixa só um machadinho que tá cheio e a gente dá esse machadinho pra ele é vamos fazer isso parceiro vamos fazer isso aqui cigarro vamos pegar um cigarro deve gostar de cigarro esses puto né deve ser fumante fudido aí beleza vamos pegar aqui essa parada aqui do relógio vamos jogar esse bagulho pra cá vamos pegar esse telefone aqui galera não tem muito o que fazer aqui não cara não tem muito o que fazer aqui vamos pegar as pilha é não tem muito o que fazer aqui cara complicou vamos pegar essas paradas aqui de 20 e vamos pegar essas paradas aqui de 20 vamos ver vamos ver o que vai ser aqui vamos lá não deu pra farm muita coisa não vamos quebrar essa última parede aqui vamos ver se a gente consegue quebrar ela aqui ó e se o big não vem né galera vamos ver se o big vem vamos esperar aqui ó se o big não vier galera opa a estratégia é boa mas aí aí como é que passa por aqui eu quebrei o lado errado galera ó vamos quebrar de novo aqui ó vamos quebrar aqui pra ver se o big vai aparecer não apareceu até agora tomara que não apareça quando a gente vier aqui dentro da casa né vamos pegar o machadinho que nós deixamos aqui só tem esse machadinho aqui não vai quebrar não tá muito fuleirinho é galera não deu aí ó muito azar ainda tivemos azar aqui de quebrou ó ainda tivemos o azar aqui de não conseguir entrar porque a base do cara tá tá fechada aqui ó tá vendo com aquela paradinha ali ó vamos ver que a gente abre aqui ó vamos lá vamos lá vamos abrir os outros caixotes lá tem só a pedra vamos ver aqui o carro aqui ó não tem nada no carro vamos abrir aqueles outros caixotes lá porque nós desutilizamos aqui não tá vindo mais nada aí pode ser uma coisa boa hein galera aí pode ser uma coisa boa ô moleque aí sim já que a gente tá abrindo os caixotes todinho aí galera vamos lá moleque aí sim galera opa essa é a dica ó cadê? não vem? ih moleque muito bom muito bom mesmo também caixote aqui não veio nada vamos ver esse outro caixote aqui galera show hein galera show olha isso olha quanta placa tem aqui garoto vamos trocar aqui ó vamos botar essas placas pra cá paradinha de ferro aqui ó vamos jogar no lugar da corda vamos jogar isso aqui ó no lugar da pedra ih moleque bauxita vamos jogar no lugar das latas curtir galera curtir aí sim aí sim pô aí foi top tem outro machadinho aqui galera olha isso vamos botar no lugar do vamos botar no lugar do dessa armadeira aqui galera ah moleque aí sim cara esse vídeo merece muitos likes galera nós descobrimos uma estratégia top garoto olha que isso cara ha 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 moleque que lindo sem querer nós descobrimos uma estratégia sinistra sinistra mesmo olha isso tem comida aqui pra gente ó vamos comer essa parada aqui todinha aqui ó essa comida aqui é boa acho que eu vou levar essa comida aqui cara essa comida é boa beleza olha isso caraca se tu pegar uma base top galera você arregaça a base toda cara olha quanta pedra cara e não veio o big one galera não veio o big one meu Deus do céu que top demais cara olha isso galera olha essa base malandro olha essa base tiro esse pano um cenoura a gente tem água a gente tem bastante beleza carne seca é muito bom olha quanta pedra tem aqui galera vamos tirar esse daqui beleza vamos ver aqui aqui a gente pega tira essa parada aqui beleza show de bola vamos ver aqui galera aqui tem um baúzinho aqui e aqui tem o que e tem até paradinha pra abrir ali também ó galera vamos ver de repente tem mais coisa boa aí rapaz muito louco muito louco mesmo curti demais vamos contar quantos baús nós abrimos aqui galera vamos contar acho que eu vou deixar essas paradas aqui depois eu venho farmar né cara será que a gente vem farmar depois funciona eu vou vir aqui vou ver se eu zero essa parada aqui ó um dois baús três quatro quatro cinco seis sete sete oito oito paradinhas vamos abrir tudo vamos abrir tudo olha isso só que tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove espaços galera nove 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 espaços olha isso dá até pra tomar um banho aqui galera dá até pra tomar um banho aqui vamos ver se tem água aqui tá estamos abrindo ali paradinha ali vamos lá vamos abrindo tudo aqui pra ver se o big one não vem ah galera aí sim se você souber usar estratégia top na sua base proteger bem os recursos lá na sua base lá é correr pra braço galera porque olha a quantidade de coisas que nós conseguimos aqui galera olha isso cenoura ih moleque eu vou voltar aqui vou pegar tudo galera vou pegar tudo aqui muito bom muito obrigado vocês aí que falaram que tinha que vir com a arma de silenciador puxa não sei nem qual o título que eu vou botar nesse vídeo aqui galera não sei nem qual o título beleza vamos lá vamos lá caraca moleque aí sim hein galera aí sim show rapaz farmamos tudo tudo que tem direito olha isso e o big one não vem ah moleque começando a achar que o evento de repente pode mudar pro nosso lado hein galera começando a achar que o evento opa olha isso isso aqui é bom demais galera isso aqui é bom demais bota no lugar da machadinha aqui vocês tem que vir com pelo menos 3 machadinhas tá galera 3 machadinhos que o resto é top vamos ver aqui podia dar pra roubar as paradinhas aqui da moto não podia? podia né galera podia beleza vamos ver se a gente consegue equipar a moto deles vamos ver vamos ver se a gente consegue equipar a moto deles aí tá pedindo o que aqui tá pedindo tá pedindo as paradas aqui que a gente já tem ali vamos deixar de lado aqui galera eu vou encerrar o vídeo aqui galera eu espero que vocês tenham gostado depois eu vou voltar aqui pra ver se dá pra farmar de novo valeu tomo junto abração fui